O mecanismo fisiológico para a eleição do pênis envolve a liberação de óxido nítrico, que é um gás produzido pelas células do organismo no corpo cavernoso durante a estimulação sexual. O NO induz a produção da enzima guanilatociclase, resultando no aumento dos níveis de guanosina cíclica monofosfatase, que é a CGMP, fazendo com que haja relaxamento da musculatura, facilitando a irrigação do pênis e a ereção. O Viagra, que conta em complício ativo, se o denafil, que é ilustrado na figura abaixo, haja através da inhibição da enzima fosfodiesterase tipo 5, PDE5, responsável por degradar a CGMP, fazendo com que o estado não erétil demore mais tempo para ser alcançado e permitindo, consequentemente, uma ereção mais prolongada. Convém ressaltar a necessidade de estímulos sexuais físicos ou psicológicos para que o óxido nítrico seja liberado no organismo, desencadeando, consequentemente, o processo de ereção induzida à ação do medicamento. Assim, os inibidores da enzima PDE5 não produzem efeito sem o estímulo sexual. Então está aí a formulinha do composto ativo do Viagra, que é o sildenafil. De acordo com as informações acima, é incorreto, na verdade, afirmar que... Vamos ler passo a passo. O óxido nítrico, que é o NO, a enzima canilato-ciclase e a CGMP são substâncias naturais fundamentais para a adição do pênis. Gente, a canilato-ciclase e a CGMP estão no organismo, tá? O que vai gerar dúvida aqui, está certo, mas é o óxido nítrico. O NO, embora seja substância inorgânica, ele é gerado pelas células. Então, e aqui ele é natural. Ele não tem uma fonte artificial, tá? Natural é que é gerado endogenamente em um dado organismo. Então, se o NO é gerado endogenamente aqui, ele é natural, sim. Beleza? Isso até foi o paradigma que quebrou aquela história de que o que só podia ser orgânico ou que fosse produzido pelo organismo vivo. Então, isso é um dos paradigmas quebrados, na verdade. Entenderam? Então, podemos continuar a brincadeira agora. Dessa forma aqui, a letra B ficou assim. O silenafil, presente no Viagra, libera átomos de oxigênio e nitrogênio para o organismo, contribuindo para a formação de óxido nítrico, que induz a ereção. Em hora nenhuma ele falou isso. Isso aqui, ó. Agir através da emissão da enzima fosfa de asterase tipo 5. Para que degrado seja MP. Ele não vai gerar NO a nenhum. NO é natural do organismo, tá? Então, isso aqui está errado. Então, para marcar. A letra B é que acerta, na verdade, tá? Está pedindo a incorreta. Vamos confirmar só. A C. O princípio ativo do Viagra tem efeito na ereção dependente da produção de óxido nítrico do organismo, mantendo níveis satisfatórios de CGMP. Sim, depende da produção de óxido nítrico. Ele não vai mudar isso. Está certo. A letra C, ela desmente a letra B. Está muito nítido. E a D. A diminuição dos níveis de guanosina cíclica monofosfatase, catalisada pela enzima fosfa de asterase, provoca dificuldade de manter a ereção. Beleza. Porque se eu vou degradar, que é feito que o medicamento faz, eu tenho dificuldade... Oh, perdão. Se eu não inibo a enzima CGMP, né? E a fosfa de asterase vai lá e degrada ela, então a ereção se perde mais rapidamente. Por isso que o Viagra, o Sudenafioage, inibindo essa enzima que faz essa lise. Beleza? Então aqui, resposta da letra B. Uma química, uma questão bem Enem mesmo, porque trabalha conteúdo bem correlacionado de química com biologia, mecanismo de feedback, mecanismo de ação de fármacos e tal. Bacana, gostei dela.